Oi galera, tudo bem? Muito que bem, aqui está ótimo. Hoje é dia, deixa eu olhar aqui, que é muito chique esse netbook agora. Não precisa nem ficar olhando nos relógios da vida, da parede, então. Hoje é dia 28 de setembro de 2011, muito que bem. Vim aqui falar para vocês o seguinte, em relação ao sorteio da minha fã. Bom, já estamos conversando pelo Skype, porque foi aquilo que eu falei para vocês, eu preciso de uma segurança como ela também, mas se ela participou é porque ela estava realmente com muita vontade de me conhecer. Está praticamente tudo certo. Ela mora aqui no interior de São Paulo e só falta o translado, tá galera? Só isso. E marcarmos uma data que seja melhor para mim, que sou a celebridade. Então, é isso que está acontecendo em relação à minha fã, mas eu vou falar para vocês, eu prometo que vou falar para vocês, se não der tempo, através de vídeo galera, porque eu tenho que fazer o vídeo, eu tenho que processar, é não, como é que é? Não é processar, é editar o vídeo, para poder mandar para o YouTube. E isso demora muito. Eu posto no meu blog, tá? Que estou com ela, já estamos juntas e tudo mais. E vou postar também a matéria para que vocês possam vê-la, que realmente ela existe, que eu fui até o encontro dela. Porém, nesse meio tempo, teve uma outra coisa. Vocês estão, né? Olha só, galera. Tem o meu fã. Lembram do meu fã? Das três caixas, né? Que os pais dele, inclusive a mãe, mandou para mim, com vários presentes, que muitos estão aqui, outros estão ali, que eu mostrei para vocês no meu cenário novo do escritório. Ele não foi o sorteado. Então, o que aconteceu? Ele ficou muito chateado, ficou triste e pediu para me conhecer. Então, os pais entraram em contato comigo através de e-mail, como já estavam entrando em contato, e perguntaram se havia possibilidade de eu ir até onde ele está para conhecê-lo, porque ele ficou muito triste. Claro que sim, sem dúvida. Claro que sim, eu amo o meu fã. Independente de presentes, de mimos, de qualquer coisa, eu amo todos os meus fãs. Inclusive, estou nova em dia. Cadê a mão? Então, e o que que aconteceu? Estou conversando com os pais dele, na realidade, são dois. Lembra que eu falei? Está faltando um e tal, e os dois são de menor. Então, estamos conversando com os pais através de Skype e já está tudo combinado. Então, galera, primeiro vou conhecer o meu fã das caixas de presentes e tudo mais. Torno a repetir. já disponibilizaram translados para nos pegar e nos deixar aqui. Só falta combinarmos a data. Mas já está tudo combinado. Vou conhecer primeiro o meu fã e logo depois vou conhecer a minha fã. porém tem um que? Como que eu posso dizer? Me ajuda, amor. Alguns pormenores, né? Para serem resolvidos. Estamos com dois seguranças, tá? Porque é aquilo que eu falei para vocês. Eu fui ameaçada de morte, aquela coisa toda, tal. E não é assim. Quero conhecer a WebDiva, acabou, vou conhecer. Não, não é assim, galera. Primeiro que eu falei para vocês que muitas coisas iriam mudar e mudaram mesmo. Não foi só o cenário. Eu tenho agora assessora e tudo passa por ela, tá? Então, é... Eu tenho esses dois seguranças, tudo tem que ser autorizado por ela. Eu não posso passar por cima disso. De jeito nenhum. E mesmo porque eu sou a celebridade. Quem quiser conhecer a WebDiva Tula Luana terá que arcar com todas as despesas. Eu não sou pouca bosta, tá? Então, sinto muito lastrima profundamente, mas será assim daqui por diante, tá? Porém, esse meu fã, eu abri essa exceção, mas os pais não quiseram. Quiseram, sim, arcar com todas as despesas pagas para mim e para o meu marido. Para conhecê-lo pessoalmente. E eu tô muito, mas eu tô muito feliz e fora de mim! Vocês vão... Tô gritando já, galera. Tô muito feliz. Mas eu posso no meu blog a data certa e tudo mais. e vou mostrar pra vocês em vídeo a veracidade de que existe realmente o meu fã, de que existe realmente os pais e a mãe dele que me manda aquelas caixas porque umas e outras ficavam falando no Twitter. Nossa, mas que coincidência! Os presentes vêm com o mesmo embrulho da primeira caixa, da segunda caixa, com a mesma cor. Aí ficaram achando que era o João que tava montando uma caixa pra mim. Não sou eu. Não. Montando uma caixa pra mim e eu abria dizendo que era uma... Não, gente. Vocês vão ver. Eu vou mostrar a veracidade. Vou mostrar... Não, eles não vão aparecer porque são de menores. Mas vocês ouvirão a voz deles. Vai aparecer a mãe contando a vocês a veracidade de que eles existem. Eu não mito. Eu não gosto de mentira. Eu repudio a mentira. Tá? Uma outra coisa. Beleza? Trolls. Lixos da internet. Recadinho pra vocês. Quem? Trolls. Lixos da internet. Existe. Pior que existe. Galera, o negócio é o seguinte. Eu tô falando assim porque eu acabei de fazer um just. E eles estão fora. Totalmente fora deles. Eles estão descontrolados. E eles estão descontrolados. Não para, não para, não para, não para, não. Gente, isso só significa o quanto eu estou incomodando vocês. o que você sabe me Pois é. Ai, Arya. Meu amor de Deus. Eu não consigo mais. Quando eu recebo essa risada eu não fico também fora de mim. Eu não posso. Eu acordo sério, meu amor. Então... Desde quando o troll é pra ser levado a sério? Não, o que eu quero dizer é o seguinte Que eu estou incomodando demais Eles bombardearam Quando eu estava fazendo o meu Justin Eles estão descontrolados Fora desde Não tem mais o que fazer Só estão vindo a Web Diva Prosperar, triunfar e tudo mais E agora com Segurança Assessora Assessora e tudo mais Eu sinto muito Mas eu não sou pouca bosta Eu vim para ficar E o meu marido essa semana Conforme eu falei no Justin Me disse uma frase muito bacana Que Existem pessoas Que nasceram para brilhar Assim como eu E existem outras que nasceram Para ficarem atrás A sombra A minha sombra Muito que bem, obrigada amor Muito obrigada E é realmente a verdade galera Pelo amor de Deus Como é que pode isso? Que inveja do cacete Cala aí o Epa Eu não queria falar palavrão Que era uma coisa tão bacana Aqui né Então O que eu estou contando aqui para vocês Isso é para os trolls Muito que bem Então Vocês estão realmente fora de si Descontrolados E isso só me prova O quanto eu sou Realmente Única e fodona Da internet Web diva Tula luana Incomoda demais Os trolls Lixos da internet Eu sou única e fodona E vou incomodar Mais Por anos E anos E anos Porque não são só 10 anos Tá galera Eu falei a vocês 10 anos Porque Se Caso eu não queira Renovar A minha marca Caso eu queira Renovar A minha marca Será por mais Anos E anos 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 Ah tá Tem uma conotação Tudo bem Bom Então eu vim aqui Deixar esse recado para vocês Que estou muito feliz Quando tiver a data Marcada Para eu encontrar O meu fã Que será o primeiro Eu não sei Acho que todos devem ter entendido bem Será o primeiro Porque ele ficou muito triste É uma criança Né galera Então os pais Obviamente Correram Para É Agradar o filho Né Já que ele é tão meu fã E eu também Adoro ele E eu conheci Vi pessoalmente Pelo Pelo Skype Então Vou conhecê-los primeiro Vou postar assim No Youtube Para que vocês vejam Que existe E depois Conhecerei A fã Que foi sorteada Que só falta O translado Tá E ela mora aqui No interior de São Paulo Conforme eu falei para vocês Então eu vi Vim aqui Deixar esse recado Para vocês Porque tudo eu conto E Oi Ah que o João olhou Então eu fico Oi Oi Então E tudo eu conto E Eu me sinto assim Não sei Não é na obrigação Eu me sinto Sim Não sei No direito Não é na obrigação Como é que eu falo De dar uma satisfação Para vocês Sinto assim Essa vontade De dar essa satisfação Para vocês Que gostam muito de mim Que me acompanham No Youtube E tudo mais Então o que está acontecendo É isso Tá galera E Eu acho que era só isso Em relação ao Skype Deixa eu falar Pelo amor de Deus Pessoal que tem o meu Skype No momento Eu não estou podendo Dar atenção total Para vocês Eu estou Em negociações Então por favor Eu não estou podendo Falar Com outras pessoas Eu estou Em negociações Eu tenho que estar Em contato Com a minha assessora Agora as coisas mudaram Galera Muita calma Nessa hora Tá Outra coisa também Que eu quero deixar Um recadinho aqui Eu sou A web diva Tula Luana Única Infodona Na internet E celebridade Porque se eu não fosse Eu não teria ido Para uma Uma emissora de TV Como o SBT No programa da Eliana Com uma celebridade Na internet E agora A nível Nacional Né Porque aparecer na televisão É óbvio O negócio é o seguinte Parem de ficar Pedindo Para que eu divulgue Isso Divulgue aquilo Não gente Que isso Vocês coloquem No classificados Para divulgar Alguma coisa Que vocês queiram Ou vocês Mesmo Divulguem Eu ainda Tuito com vocês Eu ainda Tento interagir Com vocês Vocês imaginem Se eu Mandasse alguma coisa Para o Roberto Carlos Pedindo para ele Divulgar Alguma coisa minha É um absurdo Né Fala sério Eu não vou Divulgar As coisas Estão mudando Tá A fama Está aumentando Está tudo mudando Tudo muda Está mudando Para melhor Muita calma Não é que eu Vou deixar vocês De lado Não Sempre estarei Com vocês Na internet Porém Vamos colocar Regras Tá Muita calma Nessa hora Então eu vim Deixar esse recado Aqui para vocês E assim que tudo Estiver certo Postarei no meu blog Provavelmente Será Eu acho que Para novembro Eu não sei Mais ou menos isso Mais ou menos isso Galera Em relação A Os meus dois fãs Tá bom Então olha Muito obrigada Pela atenção de todos Beijos Estreladíssimos E a minha outra Vinheta Tchau galera Uh Tchau Tchau